Fala galerinha do primeiro ano, na aula de hoje a gente vai falar sobre ENEM vestibulares da biologia 2. No último vídeo a gente falou da biologia 1, agora a gente vai falar da biologia 2 e tratar como tema aí a zoologia sobre esses primeiros fios da linha da evolução do reino animália. Diz o seguinte, os poríferos ou esponjas formam desde o cambriano uma fauna relativamente significante. No entanto, são indivíduos de organização corporal simples considerados um ramo primitivo na evolução dos metazoários. Sobre o tema e o esquema ao lado assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui o esquema ao lado. O esquema ao lado está mostrando o fluxo de água pelo corpo da esponja. Note que aqui tem o coanócito, esse coanócito é a principal célula dos poríferos, certo? Então vamos lá. Qual vai ser a resposta? Letra A. A simplicidade celular das esponjas deve ser o fato de que esses animais não apresentam reprodução sexuada. Cara, nós vimos que esses animais apresentam sim reprodução sexuada. Eles jogam os espermatozoides na água, até mesmo o coanócito, ele vira o espermatozoide e vai nadando até achar o óvulo feminino. Então tem reprodução sexuada. A resposta certa vai ser a letra D de dado. Apesar de as formas adultas serem césseis, ou seja, não se locomovem na natureza, a dispersão dos poríferos no ambiente aquático é possível devido à presença de uma fase larvar ciliada no seu ciclo. A anfiblasto. Isso é verdadeiro, moçada. Lembre-se o seguinte, que depois que há a fecundação do espermatozoide com o óvulo, a esponja joga na água uma larvinha ciliada. E essa larvinha tem por missão cair o mais longe possível dos pais. Para quê? Para evitar a competição por recursos, por nutrientes. Imaginem comigo, quem vai filtrar mais água? Uma esponja grandona adulta ou uma filhotinha? A esponja grandona adulta. Não sobraria nutrientes para essa esponjazinha menor. Então por isso que a resposta certa é a letra D de dado. Dois. Antes da descoberta do plástico, as esponjas de banho utilizadas na higiene pessoal eram obtidas a partir de animais marinhos pertencentes ao filo porífera. Isso é verdade, moçada. Os reis, os imperadores, por exemplo, Dom João. Dom João, quando ele chegou aqui no Brasil, logo assim quando ele teve que tomar banho, ele foi jogado no rio e pegaram uma esponja de filo porífera e limparam o Dom João. Certo? Então vamos lá. Em relação aos animais desse filo e suas características, pode-se afirmar que primeira característica, são invertebrados aquáticos filtradores de corpo esponjoso e de estrutura simples. Verdade. Sem tecidos ou órgãos diferenciados, nem sistema nervoso. Sim, é verdade. É o animal mais primitivo que a gente tem, meus amores. E tecido verdadeiro é algo que não existe neles. Se não tem tecido, não vai ter órgãos e muito menos sistema. Lembrem-se daqueles níveis de complexidade da vida, né? A gente tem célula, célula forma tecido, tecido forma um órgão, órgãos formam sistemas. Tudo bem? Segunda afirmação. Apresentam numerosos poros laterais e na região superior do corpo uma única abertura. Perdão, uma única abertura para a entrada do alimento. Opa, não, meus amores. A água entra pela lateral e sai pelo ósculo, que é essa abertura superior, conforme está na imagem aqui do exercício anterior. Note que a água entra pelas laterais, circula aqui no átrio e vai sair pelo ósculo, que é esse grande buracão aí que tem em cima do bicho, certo? Então, segunda afirmação, errada. Terceira afirmação. Apresentam digestão extracelular na esponjocele? Não, meus amores. Eles não têm digestão extracelular. Eles têm digestão intracelular, mais especificamente no coanócito. Show? Quarta afirmação. Apresentam digestão intracelular. Sim, correto. Que ocorre no interior dos coanócitos, principalmente dos coanócitos, meus amores, e também de alguns amebócitos. Amebócitos são como se fossem células-tronco desse animal. E a última afirmação. Apresentam circulação de água facilitada por meio de células especiais flageladas, denominados coanócitos. Sim, verdade. Coanócitos que fazem o fluxo de água. Então, a resposta certa vai ser a letra C. Três. Os poríferos, também conhecidos como esponjas, constituem um dos tipos mais antigos de animais, sendo predominantemente marinhos. Seus esqueletos podem ser constituídos por material orgânico, no caso a esponjina, uma proteína que é específico desse filo. Pode ser de sílica ou pode ser de calcário. Legal. Algumas esponjas apresentam pequenos espinhos, as espículas, com função de defesa e sustentação mecânica. Nas chamadas esponjas de vidro, as espículas formam estruturas semelhantes às fibras de vidro, podendo, inclusive, se comportar como fibras ópticas, transmitindo a luz de maneira bastante eficiente. As espículas de vidro são constituídas principalmente de... Bom, moçada, é só a gente se ligar, né? Cara, como é que a gente faz vidro? Qual é o elemento químico do vidro? Bom, o elemento químico do vidro é a sílica. Então, a resposta certa vai ser a sílica. Quatro. Um exame dos diferentes tipos celulares que formam o corpo de uma esponja nos revela que o revestimento externo desses animais está formado por células genericamente denominadas pinacócitos, tá moçada? São as células que ficam ao redor do corpinho da esponja. Lá na nossa videoaula, a gente falou bastante sobre a função desse pinacócitos, é ele que faz essa proteção de revestimento aqui por fora do corpinho dos poríferos, certo? Bom, aqui a gente tem um outro animalzinho bem interessante, que é uma hidra. Cinco. Cinco diz o seguinte. Considere o ciclo de vida da hidra representado a seguir. Aí a gente tem aqui a hidra fazendo uma reprodução sexuada, quando ela libera os espermatozoides na água. E esse espermatozoide acha o óvulo, libera o óvulo na natureza. Esse óvulo, ao crescer, vira um pequeno... ao germinar, perdão. A gente fala germinar, tá, meus amores? Quando é essa tipo de larvinha. Quando ele germina, quando ele começa o seu desenvolvimento, ele vira um pequeno pólipo, esse pólipo cresce e vira uma hidra adulta, tudo bem? Ele pode ainda fazer brotamento, ou via assexuada, certo? Ou ainda fragmentação. Quando as condições ambientais são favoráveis e constantes, só ocorre o processo 2. Esse processo 2 aqui é de brotamento. Show de bola? Maneiro. Mas, no caso de haver modificações desfavoráveis nessas condições, as hidras passam a reproduzir-se com o esquema do tipo 1. No esquema aqui, sexuado, tudo bem? Nas condições ambientais desfavoráveis, o processo 1 é mais vantajoso porque promove uma variabilidade genética maior entre os seus descendentes. Sim, moçada, isso é verdade. Quanto mais variabilidade genética, melhor, mais resistente é esse organismo geneticamente falando, para suportar essas pressões da seleção natural desfavoráveis. Show de bola? 6. A visão de uma medusa, um delicado domo transparente de cristal pulsando, sugeriu-me, de forma irresistível, que a vida é água organizada. Isso aí é, já que eu sou um grande pensador aí, muito amigo do Renato. A analogia proposta revela-se a grande proporção de água no corpo das medusas. No entanto, uma característica importante do filo ao qual pertence a presença dos... Perdão. É a presença dos quinidócitos, células que produzem substâncias urticantes. Legal. Dois animais que pertencem ao mesmo filo das medusas estão indicados por... Bom, moçada, quem faz parte do filo quinidária? São as hidras, são as anêmonas, são as águas-vivas, as caravelas e os corais. Show de bola. Tem também as gorgônias. Aqui, a única alternativa que mostra dois quinidários para a gente é a C, a anêmona do mar e o coral. A hidra e a craca, craca não é quinidário, esponja não é quinidário, caramujo não é quinidário. Tudo bem? Então, letra C. Sete. Um organismo com tubo digestivo incompleto de blástico e com tecidos verdadeiros pertence ao filo dos quinidários. Beleza? Os quinidários, moçada, eles já apresentam tecidos verdadeiros, algo que é mais evoluído que os poríferos. Os poríferos, eles não tinham tecidos verdadeiros. Tudo bem? Oito. A grande barreira de coral se estende por mais de dois mil quilômetros ao longo da costa nordeste da Austrália e é considerada uma das maiores estruturas construídas por seres vivos. Quais são esses organismos e como eles formaram esses recifes? Bom, com certeza, moçada, esponja não é, certo? São os quinidários. Só que os quinidários, letra A, quinidários, a custa de espículas calcárias ou silicosa no seu corpo, espícula quem tem é porífero, certo? Letra C, aos pólipos de antozoa, a custa de secreções calcárias? Sim, moçada, pólipos são os coraizinhos que estão ali na sua forma de... São os quinidários que estão na sua formazinha de coral. Belezinho? Então, vai ser os pólipos, principalmente da classe antozoa. Nove. Nove está falando sobre vermes. Os vermes são de grande importância parasitológica, pois causam doenças em animais, inclusive no ser humano. Centenas de milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por doenças parasitadas que provocam graves problemas de saúde, como enfraquecimento e redução da capacidade de trabalho e da expectativa de vida. Quanto aos plateumintos, suas características filogenéticas e as eumintoses, moçada, são doenças causadas pelos plateumintos, tudo bem? Por eles causadas, assinale a alternativa verdadeira. Bom, moçada, a alternativa verdadeira é a letra D. Comparados aos animais filogeneticamente menos complexos, os plateumintos apresentam como característica evolutiva a presença de um sistema nervoso ganglionar. Isso aqui foi uma grande evolução, porque os quinidários, o grupo que veio antes dos plateumintos, eles não tinham um sistema nervoso. A gente diz que era um sistema nervoso difuso, né? Era só um cordãozinho nervoso. Não havia cérebro, não havia nenhuma central de processamento. Com a chegada do sistema nervoso ganglionar, começou a surgir ali alguns pontos de processamento, chamados de gânglios. Isso futuramente, bem futuramente, na Revolução, dará origem ao nosso cérebro, por exemplo. Show? A nossa medula. E um sistema excretor representado por selenócitos ou células-flamas. Verdade, as células-flamas também foram uma estrutura que surgiu justamente nos quinidários. Perdão, nos quinidários. Nos plateumintos. Show? Dez. Pra gente, a gente já tá encaminhando pro final. Dez. Dupla humilhação destas lombrigas. O... Perdão. Aqui, consegui. Humilhação de confessá-las a doutor Alexandre, sério, parente e irmão... Perdão. Sério, perante e irmãos, que se divertem com tua fauna intestinal em preservar... Em perversas... Perdão. Tá difícil de ler aqui. O Dudu tá precisando de óculos. Em perversas indagações, você vai ao circo a si mesmo, vai levando suas lombrigas, elas também pagam entrada. Se não podem ver o espetáculo. E se, ouvindo lá de dentro, as gabarolas... Gabarolas do palhaço vão querer sair para fora, hein? Como é que você se arranja? O que é pior? Mínimo verme. Quinze centímetros modesto. Não mais. Vermezinho idiota. Enquanto Zé. Rival na escola. Na queda de braço. Em tudo. Se gabando. Mostra no vidro. No novelo. Comparado. Perdão. Comprovado. De seu justo gabo orgulhoso. Ele expeliu entre orras e de agudos pasmos familiar. Formidável tênia porcina. A solitária de três metros. O cara botar para fora uma tênia de três metros. Realmente é complicado. O texto de Carlos Drummond de Andrade. Isso explica muita coisa desse texto. Para quem conhece as características do autor. Aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias. Mais especificamente a tênia solium. Considere-se que elas podem parasitar o ser humano na ocasião em que ele come carne de... Bom, moçada. A tênia solium. Ela vai usar como hospedeiro intermediário o porco. Então, quando a gente come carne de porco mal passada, a gente pode pegar a tênia solium. Cuidado. A tênia solium é no porco. A tênia saginata é no boi. Tranquilinho? Não é só a carne de porco que a gente não deve comer mal passada. A gente não deve comer mal passada carne nenhuma. Tudo bem? Onze. Observe as figuras que se referem ao ciclo da esquistossomose mansônica. Aí aqui tem as imagenzinhas. Uma pessoa sendo contaminada. O esquistossoma acasalando. Aqui, moçada, não é um esquistossoma. Esse mais gordinho aqui é a fêmea. Esse mais magrinho é o macho. Show de bola. E aqui temos algumas larvas desse ciclo. A gente tem os ovinhos sendo depositados por eles. O miracídio. O miracídio infectando o bionfalária. E dentro do bionfalária, o miracídio produzindo as cercárias. É a cercária que vai infectar o ser humano. Tudo bem? O ser humano pega através de contato direto com a água contaminada. Show de bola. Em relação às figuras, é correto afirmar que... Letra A. A infecção ocorre em 1 pelas formas 3, 4 e 5? Não, apenas pela forma 5. A resposta certa vai ser letra E. Os indivíduos indicados em 2 localizam-se no sistema porto hepático de 1. O indivíduo localizado em 2, os vermes, localizam-se no sistema porto hepático de 1. Verdade, da pessoa. Show de bola. E por último, para a gente finalizar aqui, com relação ao celoma, marque, a seguir, o animal acelomado. Acelomado. Bom, vamos lá. Letra A. Planária? Sim, são elas. Porque elas são os plateomintos. De resto, todos os outros animais que aí estão, são pseudocelomados ou celomados verdadeiros. Tudo bem, meus amores? Bom, espero que vocês tenham curtido aí essa correção. Espero que vocês tenham acertado aí grande quantidade de exercício. Beijão, meus amores. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.